Se minha vida é solta, ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero, eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim, não vai ser você Já passei na sua vida, e minha vida esqueci E quem quiser que falem de mim, come aí, come aí E pra ele só tem mais de ser Se quiser tomar eu pulo, se quiser beber eu tento Minha liberdade sair, sair Se quiser sair eu saio Com o seu intercontante Minha liberdade sair, sair Já passei na sua vida E minha vida esqueci E quem quiser que falem de mim, come aí, come aí E pra ele só tem mais de ser Se quiser tomar eu pulo Se quiser beber eu tento Minha liberdade sair, sair Se quiser sair Se quiser sair eu saio Com o seu intercontante Minha liberdade sair, sair Não tem ninguém Não tem nada Ninguém Não tem nada Não tem nada Ninguém Até porque E se quiser ficar mais com